Música Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Hoje nós estamos aqui no posto BR Sentida Unamá E olha o que tem aqui atrás de mim É isso mesmo, a Ornit 600 cilindrada Isso daqui é um tiro, cara Um tiro, um tiro Muito rápida mesmo Tô aqui com meus amigos Lucão Da 600 cilindrada E a Tainara é a esposa dele Vamos dar um rolê nessa parada aqui Pra ver se é forte mesmo Tá de diferença, cara, tá me amagrendo Pô, tá longe Vai, vai sim Vai, vai sim Caraca, é muito forte A Tainara é um próximo Cara, é muito forte, muito forte mesmo, muito pesada cara, muito diferente da minha, que é 160 cilindradas A bichinha aqui anda hein! Eu vou chegar lá também, não sei se vai ser uma XJ, uma ONU... Vai chegar a 600! Vai chegar a 600! É isso aí galera, depois eu vou filmando mais pra vocês, mostrando o caminho aí O Lucas tá com a GoPro no capacete dele, eu vou pegar algumas imagens dele e vou postar algumas fotos também Mas é isso aí, valeu, fui! Tchau, tchau!